Música Oh, bom demais hein? Galera, cada dia que tá passando aqui eu tô me iludindo com vocês É sério, tô me iludindo com vocês Vem comigo Vai, 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 vai Já não vou se enversar no dia do Senhor É sério, tô me iludindo com vocês Vem me enganar no coração Acabou nesse amor Vou viver na minha vida Vem comigo É sério, tô me iludindo com vocês Tá no chão, galera R$%a Vem me enganar no coração É sério Tuba E aí Sou filho de você 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 Ei, ei Comenta aí Não As meninas estão ali As meninas vão pra lá Eu vou lá no seu Leva-se aqui e deu volta aí Vai por onde? Vai queira A gente vai ficar assim Onde? A gente vai ficar assim E agora é que dá uma olhada Olha que legal A gente vai ficar assim A gente vai ficar assim Eu vou lá Eu vou lá A gente vai ficar assim Acho que eu não sei Se você pedir Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL